Um querido internauta pediu um aconselhamento. Esta é uma área que eu também gosto muito, porque eu percebo que na Bíblia nós temos respostas de Deus, soluções para qualquer tipo de problema. E eu crio muito que se nós buscarmos a resposta em Deus e usarmos a boa ciência da psicologia, porque Deus capacitou psicólogos para nos ajudar a mudarmos certos padrões de pensamento, de comportamento, para nos conhecermos melhor. Então eu crio que esta associação entre a Bíblia e a boa psicologia, e a boa medicina e a boa psiquiatria é uma bênção para cada um de nós. Eu experimentei e experimento os benefícios disso. Então eu gosto muito desta área também de aconselhamento. E eu gostaria agora de responder ao pedido de aconselhamento de um internauta que pode ser o seu problema, ou que pode também ser o problema de alguém que você conheça. Ele escreveu o seguinte, Boa noite, professor Leandro Quadros, tudo bem? Queria um conselho, uma ajuda para que possa melhorar meu casamento. Sou adventista e minha esposa é pentecostal. E nós estamos vivendo assim, bem na ruína, não sei o que faço. Estou preocupado porque ela disse que não tinha interesse em casar com pessoa adventista. E ela não aceita isso do bíblico. Não aceita nada sobre a igreja. Tenho um filhinho lindo e não quero me separar. Amo ela, mas está difícil. Ela disse que não tem vontade de visitar a igreja. Como você pode me orientar? O que eu faço? Gostaria também de saber se isso é julgo desigual e aguardo o seu vídeo com respostas. Obrigado por ler minha mensagem. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Vamos falar brevemente da última parte. Existem intérpretes que, quando lêem 2 Coríntios 6, 14 a 17, pensam que o julgo desigual seria apenas uma relação entre um crente e um descrente. Porém, quando avaliamos o contexto mais amplo, percebemos, sim, que o casamento interreligioso também pode ser um julgo desigual. Por quê? Porque duas pessoas estão entrando para uma relação com fés distintas. E isso pode trazer problemas como está trazendo aqui. Então, realmente, eu creio que é uma espécie de julgo desigual, sim, mas, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, você não deve se separar por isso. Você deve continuar investindo na sua relação e, agora, ser um instrumento de Deus para ajudar o seu cônjuge. Deixa eu comentar aqui algumas outras coisas. Em primeiro lugar, você diz assim que ela não tinha interesse em se casar com o adventista, mas ela fez isso. Então, alguma coisa está errada, ela está confusa. Ela disse que não tinha interesse em se casar com o adventista, mas se casou. Então, ela está confusa. Isso demonstra que ela precisa de uma ajuda psicoterapêutica, ela precisa de um aconselhamento espiritual matrimonial, na verdade. Então, por causa dessa confusão dela e por causa do estresse que o irmão está enfrentando e pelo bem do filhinho, é muito importante, irmão, que vocês procurem um bom psicoterapeuta cristão, tá? Para que vocês possam trabalhar, conhecer melhor as diferenças um do outro e se proporem, com a ajuda de Deus e de um bom profissional, a fazer o outro feliz e acertarem essas diferenças, até para o bem-estar do filho. Porque uma das coisas que mais desenvolve a insegurança em uma criança e que vai afetá-la na vida adulta é a desarmonia entre os pais. A criança, para se sentir segura, ela precisa ver a harmonia entre o pai e a mãe. Então, vocês devem buscar um tratamento o mais rápido possível para que o filhinho de vocês não cresça, se tornando uma pessoa insegura e ansiosa, tá bom? Outro detalhe aqui, você disse que ela não aceita estudo bíblico, não quer falar sobre a igreja, né, da qual você faz parte e não tem vontade de visitar a igreja. Veja, meu irmão, em primeiro lugar, o seu interesse em querer que a sua esposa esteja com você é muito bonito e é muito importante. O casal deve ir junto à igreja, mas, ao mesmo tempo, você também não pode e não deve obrigá-la a ir à igreja Adventista se ela quer ir à igreja Pentecostal, onde ela se encontra, ok? Então, para você evitar brigas, já que ela se casou com você, sendo você Adventista, né, e já que você, sendo um Adventista, aceitou se casar com ela, sendo ela Pentecostal, o que vocês têm de fazer é um respeitar a fé que o outro tem, não é? E, através do seu bom testemunho, você demonstrar para ela que a sua religião é muito boa e que vocês dois, indo à igreja juntos, com certeza, isso será muito bom e muito importante. Ela pode um dia ir à igreja Adventista com você, mas, para isso, você precisa seguir um princípio que se encontra em 1 Pedro 3, 1 e 2. Aqui, Pedro havia dado um conselho para as mulheres, tá? Mas este conselho se aplica a você porque o seu problema é o mesmo tratado aqui pelo apóstolo Pedro. Então, Pedro fala para mulheres, né? Então, ele fala assim, Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, aplicando o princípio à sua realidade, que você respeite a fé que ela tem, e que você ganhe a sua esposa para mais próximo do seu coração ou para que ela participe da mesma fé que você, por meio, não de palavras, mas por meio do seu procedimento, por meio da sua conduta. Ela precisa ver que você é um ótimo marido, que você é um homem honesto, como diz o verso 2, ao observar o vosso comportamento cheio de temor. Então, ela tem que ver que a sua religião faz a diferença na sua vida. E isso poderá fazer com que ela se sinta mais atraída, a sua religião. Tá bom? Então, em resumo, o certo era que ela se casasse com uma outra pessoa pentecostal e que você tivesse se casado com uma outra pessoa adventista. aí, obviamente, esse tipo de problema não estaria fazendo parte da relação de vocês. Já que vocês casaram, o conselho de Paulo em 1 Coríntios 7 é que não haja o divórcio. Agora, vocês terão que juntos decidirem um fazer o outro feliz. E já que estão com dificuldades de fazerem isso sozinhos, busquem ajuda psicoterapêutica, dê um bom exemplo como o marido, seja um marido trabalhador, carinhoso, um excelente pai, mostre para a sua esposa que a sua religião faz uma boa diferença na sua vida e chame a sua esposa para essa psicoterapia, porque ela também está bastante confusa. Assim como você, ela também está sofrendo. E eu tenho a certeza, meu irmão, que Deus vai ajudar muito a vocês por meio de um bom profissional para que vocês se sintam felizes e para que este lar seguro proporcione segurança para o lindo filhinho que vocês têm. Tá bom? Se você, amigo internauta, também tem algum problema, além de dúvidas bíblicas, e desejar receber uma resposta bíblica para o seu problema, eu estou à sua disposição. Pode escrever aqui nos comentários. Nós vamos poder fazer algumas seleções de assuntos que podemos abordar e que possam lhe ajudar também. E eu recordo, a você que nós temos, criamos um clube de assinatura, Amigos de Leandro Quadros. Se você quiser fazer parte, se for do seu interesse, você pode ver informações sobre este grupo aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Outro detalhe importante, eu estou preparando um seminário sobre adolescência. E nesse seminário, além de eu dar várias dicas para você ajudar um filho adolescente, esteja ele ou não nesta fase, ainda, depois eu vou falar de um curso nesse seminário, e eu gostaria muito que você fizesse parte desta turma. Eu tenho algumas turmas já no WhatsApp e tenho uma turma também no Telegram. Se você quiser entrar no WhatsApp, você tem que acessar leandroquadros.com.br e vai aparecer uma janela convidando você a se inscrever. Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, aqui na descrição do vídeo também tem o link para que você possa entrar neste grupo. Essas são algumas coisas que eu queria deixar para você antes de finalizarmos o vídeo. Contem comigo sempre, obrigado pelo carinho e pela confiança que você tem no nosso canal e até uma próxima. e até uma próxima.